O que é a história de Sérgio Reykmaninov? Foi um grande compositor russo que viveu na primeira metade do século XX. A sua música sempre me emocionou, sobretudo o seu concerto número 2 para piano e orquestra, que meu pai me apresentou quando eu tinha apenas 10 anos. Depois disso, eu pude conhecer a belíssima Rapizódia sobre um tema de Paganini, que é a peça de Rachmaninoff, que irei apresentar neste vídeo. É uma peça intensamente romântica, que muito me emociona. Eu devo agradecer aqui, além do meu pai, o estímulo musical da minha mãe Carmen e da grande pianista minha irmã Kátia. Também penso na minha irmã Gisele, na minha irmã Cíntia, que são pessoas que admiram a boa música. Espero que esta minha interpretação possa chegar ao coração de todos como um gesto de carinho da minha parte. Obrigado. A Cíntia Amém. 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 Amém.